Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual Governo do Estado do Espírito Santo Secretaria de Estado da Educação Soroban, Apenasção Capivitória, 2020 Um breve histórico Soroban é o nome dado ao ábaco japonês. Este instrumento de cálculo é de origem chinesa e foi importado pelo Japão em 1622. Foi trazido ao Brasil pelos primeiros imigrantes em 1908. Na parte inferior do slide existe a imagem de um soroban. A sua utilização no ensino de deficiências visuais foi introduzida em 1949 a partir das adaptações feitas por Joaquim Lima de Moraes. O soroban desenvolve concentração, atenção, memorização, percepção, coordenação motora e cálculo mental. Descrição Soroban é um calculator manual retangular horizontal. É dividido em parte superior, entre parênteses mais estreita, e inferior, entre parênteses mais larga, pela régua de numeração ou régua longitudinal. As contas fixadas nas artes metálicas representam valores. Essas indicam unidade, dezena, centena em cada classe. As quatro contas inferiores representam o valor 1 cada uma. Já a única conta na parte superior representa o valor 5. Os pontos em relevo localizados na régua separam as classes ou podem indicar barra de fração, vírgula decimal ou potência. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo, que segundo muitos historiadores foi inventado na Mesopotâmia, pelo menos em sua forma primitiva, e depois os chineses e os romanos o aperfeiçoaram. Ábaco japonês Soroban, entre parênteses que estava de contar, japonês, é uma versão modificada pelos japoneses e importada para o Japão. Informações extra Contas Tama Moldura Vago Barra divisória Bari Ponto de referência Tintem Ashi Keta Conto de valor 5 Godama Conto de valor 1 Ishidama Treino do uso do Soroban Movendo Entre parênteses Elevando As contas inferiores Uma conta Número 1 Duas contas Número 2 Três contas Número 3 Quatro contas Número 4 Quando não há contas encostadas na régua barra, então temos o zero. Movendo Entre parênteses Abaixando A conta superior Uma única conta Tem um valor 5 Dependendo da casa Cinco Cinquenta Quinhentos Os números Seis Sete Oito E nove São registrados Movendo-se as contas superior E inferiores Simultaneamente Leitura Dos numerais Nos próximos slides Tente identificar o número registrado no Soroban Observe a posição de cada conta em cada eixo Só depois passe para o slide seguinte Que informará o número correspondente Para fazer a leitura É necessário localizar a conta que está na ordem mais elevada Identificando a classe Para então identificar o número corretamente O próximo slide Trará a imagem de um Soroban Com o número registrado Será informado o que foi registrado em cada eixo Vai identificando cada algarismo E você terá um número no final O slide seguinte Revelará o número registrado Da direita para a esquerda Terceiro eixo Duas contas inferiores estão elevadas O segundo eixo Não há contas encostadas na régua E no primeiro eixo A conta superior foi abaixada 205 Da direita para a esquerda Terceiro eixo A conta superior foi abaixada E duas contas inferiores foram elevadas No segundo eixo Quatro contas inferiores foram elevadas No primeiro eixo A conta superior foi abaixada E três contas inferiores foram elevadas 748 Da direita para a esquerda Quarto eixo A conta superior foi abaixada Terceiro eixo Três contas inferiores foram elevadas Segundo eixo Duas contas inferiores foram elevadas Primeiro eixo Uma conta inferior foi elevada 5.321 Da direita para a esquerda Quinto eixo Uma conta inferior foi elevada Quarto eixo A conta superior foi abaixada Terceiro eixo Três contas inferiores foram elevadas Segundo eixo A conta superior foi abaixada Primeiro eixo Quatro contas inferiores foram elevadas 15.354 Da direita para a esquerda Segundo eixo A conta superior foi abaixada Duas contas inferiores foram elevadas Primeiro eixo A conta superior foi abaixada Três contas inferiores foram elevadas Setenta e oito Chegamos ao final Até a próxima aula